Deus é fiel Deus é fiel Para cumprir Toda a sua neta Feita a mim Deus é fiel Deus é fiel Eu não morrerei Só em Senhor Eu cumpri Foi a missão Que Ele mesmo Cunhou pra mim Eu quero te ver Em santidade e adoração Pois essa vez O homem se vê O meu coração Eu não morrei Eu não morrei Enquanto o Senhor Eu não senti em mim Eu não morri E Ele mesmo Chamou pra mim Eu quero te ver Em santidade e adoração Pois essa vez O homem se vê Eu não morri Essa canção Que eu vou cantar agora Ela relata exatamente Como era que a vida De uma pessoa Antes de aceitar Jesus E relata ao mesmo tempo Depois que você aceita Jesus É mais ou menos assim Eu andei sem destino Perdi a razão Mas nada da vida Eu fui na contração Meio com Deus e na cabeça Um abismo sem fim O outro sem ser Era um papinho Não terei que ver o destino O pecado que veio A ponte entre a vida E a morte eu pusei O outro lado eu fiz Meus esperados no chão E ao apagar A vida não está escuridão A ponte entre a vida A ponte entre a vida Me mostrou a verdade Que eu nunca deixei A ponte entre a vida E ao apagar A ponte entre a vida Levanta a sua mão, Inácio Eu não desculpei Mas a este mal Vou te agitou Mas já fui bem choral Fui para a ponte A ponte entre a vida Em noite de lua Verão sem calor Hoje eu vou te dar Mas já fui bem choral A ponte entre a vida Hoje eu vou te dar A ponte entre a vida A ponte entre a vida O outro lado eu fiz E mostrou a verdade que eu nunca quis ter Acordei de um pesadelo e voltei a viver Hoje estou sem, mas já é civil Hoje a questão já fui temporal Fui para fazer limpa, que noite se lula Hoje eu sou pensado, mas já fui Já fui para me pegar, hoje eu estou morrendo Alma ferida, coração criado Jesus, graças a Deus, aleluia Deus, eu te confiei, mas já é civil Hoje eu sou pensado, mas já fui temporal Fui para fazer limpa, que noite se lula Serão sem valor Hoje eu sou pensado, mas já fui Já fui para me pegar, hoje eu estou morrendo Alma ferida, coração criado Jesus, graças a Deus Jesus, graças a Deus Amém 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 sociais e eu convido a você, se for possível esteja conosco ali a partir das 19 horas e 30 minutos nós iremos levar a caterina, os instrumentos e iremos fazer um louvor também e também levar a palavra do Senhor ali naquele lugar mas amanhã eu espero vocês e convoco a igreja para em nome de Jesus estarmos ali trazendo a palavra do Senhor essa segunda-feira para o governo dos céus Amém? que a graça de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todo o corpo de Deus desde agora e para todos sempre e a igreja diz que o amante abençoadista em nome de Jesus e a calma e as pessoas